O Polo Carboquímico do Rio Grande do Sul foi tratado durante uma reunião nesta segunda-feira no gabinete do governador entre representantes do grupo Copelme, secretários de Estado e investidores. Em novembro do ano passado foi sancionada a lei que instituiu o Polo Carboquímico Gaúcho. O Rio Grande do Sul tem 90% das reservas de carvão do Brasil. A secretária de Minas e Energia, Suzana Cacuta, destacou a importância do setor para a economia do Estado e na geração de empregos. Esse é um projeto de extrema relevância porque ele toca em duas regiões, na região da Campanha, aqui perto de Porto Alegre também, onde nós temos as grandes reservas de carvão do Estado do Rio Grande do Sul. Mais de 90% das reservas brasileiras estão aqui no nosso Estado. Esse é um projeto muito importante porque ele trata de reposicionar o carvão, não mais como fonte energética, como termoelétrica, mas sim na produção de gás natural de síntese. Isso se faz hoje mundialmente a partir do uso de tecnologia de ponta. Países importantes no mundo, os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, já produzem gás natural a partir dessa fonte. E nós estamos iniciando uma caminhada nesse sentido. Hoje nós tivemos uma reunião importante com o grupo Copelme, que está prospectando empresas parceiras. Já existe um acordo bastante avançado nesse sentido. Uma empresa tanto americana quanto uma chinesa, que vão estar potencialmente investindo aqui no Estado do Rio Grande do Sul nesse projeto, que inicialmente é um projeto de 1,4 bilhões de dólares, um projeto importante e que vai estar gerando aí uma quantidade tremenda de emprego e de renda para o nosso Estado. Música Música Música